Boa noite. Um santuário da vida selvagem preservado como em nenhum outro lugar do Brasil. O Globo Repórter viajou até Mamirauá, no coração do Amazonas. Um emaranhado de rios, lagos e a maior área de floresta tropical protegida do mundo. Refúgio do bicho mais assustador da floresta, o jacaré-açu. E dos mais raros e desconhecidos animais da fauna brasileira, o peixe-boi e o uacari-branco, o macaco que tem cara de homem. O programa desta noite revela também alguns dos mistérios e segredos do Boto, o lendário habitante da Amazônia. Nossa aventura começa no rio Solimões. Duas semanas num barco, explorando os mistérios das águas da Amazônia. Enfrentando perigos, tempestades, doenças, animais selvagens. São três reservas, Jaú, Amanã e Mamirauá. Estamos na maior área de floresta tropical protegida do mundo. Sobrevoamos a Várzea na época da seca, quando as águas dos rios baixam e revelam as praias. Bandos de biguás, aves pescadoras, congestionam o leito do rio. Aqui tem comida para todos. Um animal misterioso, que mexe com a imaginação do povo. Fácil de ser visto na água, mas é quase impossível se aproximar dele. Só em Mamirauá, podemos assistir ao encontro dos cientistas com o Boto, nesse flutuante. Na boca do lago, os pescadores fecham o caminho dos botos. Batem com paus e jogam pedras na água. Tentam espantar o animal para dentro da rede. Mas dessa vez, o bicho conseguiu escapar. Ele percura qualquer buraco para ele sair. Sim, sai. Sim, sai. O trabalho recomeça. Agora, dá certo. Dois botos na rede. Quem tem coragem de botar a mão nesses bichos? Seu João, chefe dos pecadores de Boto, trabalha nisso há 20 anos. Quando o Boto reage, tenta morder. O pescador segura o bico com fervido. Aí deve quebrar até o braço. Deixar morder. É fácil. Aqui ele está sob controle. Mas as lendas dizem que este é um bicho sobrenatural. Nas águas da bacia amazônica, o bicho alimenta mitos e lendas. O Boto tem o poder de encantar as mulheres. De atrair as moças para o fundo do rio. Aqui em Mamirauá, os mistérios do Boto começam a ser desvendados. Pela primeira vez, uma equipe de TV brasileira acompanha o trabalho dos pesquisadores. O Boto é levado para o flutuante. Tudo muito rápido. Em sete minutos, é o tempo que ele pode ficar fora d'água, sem correr riscos. Para a bióloga, o primeiro encontro com o Boto cara a cara é inesquecível. Você fica sem palavras. Quando você olha na água, ele parece tão pequeno, assim, quando você vê aqui do seu lado o bichão de dois metros. E pesando 100 quilos. Aqui o animal passa por uma bateria de zanes. Para os cientistas, conhecer os hábitos do Boto é o melhor meio de proteger. Agora, ele recebe uma marca, XP. Batismo com gelo seco não dói. Tony Martin, o zoológico inglês, diz que já marcou 165 animais. Sempre que emergir na água, esse Boto poderá ser identificado à distância. Cabeça móvel, corpo flexível, nadadeiras adaptadas. O Boto nada com facilidade entre galhos e troncos submersos. Ele é equipado para perseguir os peixes em águas rasas e barrentas. O sonar do Boto funciona quando o ar dos pulmões enche esta região da cabeça, conhecida como saco aéreo. Dali é emitido o som. O melão projeta as vibrações para a água em várias direções. Depois de rebater nos objetos, o som é captado de volta pela mandíbula do Boto. Ele informa ao animal a distância que o peixe está. Informa se é peixe ou um pedaço de pau. O animal é capaz de discernir o tamanho, a textura, a densidade, se é uma coisa viva ou morta. Na água, ele come peixes doentes, equilibra as espécies. Mas os pescadores acusam o Boto de prejudicar seu trabalho. Rede significa peixe fácil. Então eles vão direto para a rede. Aí eles levam tiro, eles levam paulada, enfim. São agredidos para não estragar a rede. Mortos são retalhados e vendidos para alimentar o mercado das lendas. No centro de Manaus, a loja vende o olho de Boto a 5 reais. Teriam o poder de atrair o sexo oposto? É porque o meu amigo estava querendo, mas ele é bota não vai lá. Rosando de turistas estrangeiros, mostramos interesse em fazer negócio. Como você diz aqui? Encomenda. Encomenda muito. Essa vez se pode encomendar um monte. O vendedor se anima e oferece o sexo da fêmea do Boto. Diz que é magia para encantar a pessoa amada. Seu Joaquim ouve essas lendas de Boto desde criança. O patriarca de Mamirauá acha que a pesquisa na reserva só funciona porque é feita por mulheres. As mulheres que trabalham aí nesse trabalho, eu ia meter a perna dentro d'água. Enfia a perna na água? Enfia a perna na água e eu ia fazer isso aí. E o Boto fica mais perto, né? Por que isso? Eu não sei o qual é a... Eu não sei que ele gosta de perna de mulher, o Boto, né? Tenho tentado, sabe? Conversar com ele, botar os pés dentro d'água, ver se me levam, mas eu acho que não sou o tipo do Boto. Distraída com as pernas dentro d'água, a doutora Vera confessa a paixão pelo Boto. Várias vezes as esposas dos pescadores me perguntam, você não tem medo de ser encantada? Leva alho contigo que eles não te encantam. Eu digo, eu já fui encantada há muitos anos, é por isso que eu estou aqui até hoje. Seu João não brinca com o mistério, só pega no Boto por obrigação. Guarda sua crença. Diz que já viu Boto se transformar em mulher na sua frente. Eu vi com meus olhos, e ela estava bem em cima de mim, com os cabelões bem compridos, e rindo, né? Então, e assim que eu me espantei, uma mulher dentro d'água, lá naquele lago, só nós... Era uma mulher que virou um Boto? É, eu disse, e aí passa a mulher que eu pulei pra frente, pra trás da canoa, né? Aí, quando me sentei, ela se escorregou da canoa, tipo, dentro d'água, aí saiu branco, borbulhando mais na canoa. Aí era só o Boto. O que acontece dentro dessa reserva que desperta tanta curiosidade? Aqui, o homem não é considerado inimigo. Estamos entrando na reserva de Mamirauá, onde se busca uma ecologia com a face humana. A natureza como patrimônio dos moradores. Da selva, eles só tiram o que precisam para viver. Morando em pequenas vilas, 5 mil pessoas ajudam a proteger a mata. A vila na entrada de Mamirauá é o retrato fiel dessa Amazônia de duas caras. O bicho de focinho comprido avança, enfrentando o cachorro. É na seca que eles aparecem. O tamanduá mirim é conhecido como mambira. Só come formiga e cupi. Ele se defende com a garra dele. Se ele agarrou, cuidado, né? Machuca? Machuca. Mesmo solto, volta para a mata fazendo pose de malvado. Os moradores de Mamirauá vivem em paisagens diferentes. Na seca, eles têm liberdade para circular pelas margens. Mas na temporada da cheia, as águas sobem até 15 metros de altura. Encobrem árvores como essa. E aí os moradores têm que procurar soluções criativas para sobreviver. Cuidado permanente. A terra fértil é um bem valioso. Dona Nilce tenta garantir a verdura, o tempero e os remédios para quando as águas subirem. Tudo que a gente planta em terra, perde. E dá mais trabalho, né? Todo o tempo. Assim, Dona Nilce criou essa mistura de farmácia com horta. E o que o senhor planta aqui? Aqui eu planto cebola, pimentão, tomate. Esse aqui é para remédio. Que remédio que tem? Esse aqui é um furacá, que chama. Um latacáquim. Isso serve para doença também, né? Até cana, ela diz que já colheu. A nova experiência é uma bananeira flutuante. Eu estou experimentando agora para ver que ela dá fruta, né? Para proteger as galinhas durante a cheia, o marido de Dona Nilce construiu esse abrigo. Uma espécie de galinhódromo que boia. As galinhas ficam o tempo todo? Ficam o tempo todo. Quantos meses? A suor é dois, três meses. Três meses? Na porta da casa, o sinal da maior enchente. Soluções da engenharia popular. Na cheia, o piso pode ser levantado. Põe o palco em baixo aqui, né? Aí suspende ele, né? Põe a tábua, que ele fique nessa linha aqui, nessa altura aqui. Deve ser super difícil cozinhar assim, né? Fica meio difícil, que fica a pintura da casa, né? Fica aqui em cima, toda trepada. A gente fica aqui trabalhando no fogão, mas fica muito agostado. Está bafado. Está bafado, né? Até onde o senhor já suspendeu? É, até nessa posição aqui, né? A gente fica aqui, né? Nessa posição, até nessa daqui, nessa posição aqui. Cabeças no teto. A casa fica apertada para essa família de oito pessoas. E aí fica, já vai, até que um dia isso daqui aqui, quebrou aqui, quebrou aqui, quebrou aqui aqui. Bateu a cabeça aqui? Essa aqui, ó. No álbum de fotografias, recordações dos tempos da cheia. Eu saí, daí, desse fruto antes de mim, para levar a comida para as galinhas, né? O mundo parece encolher. As águas tomam o espaço das pessoas. Estas imagens, gravadas na reserva durante a cheia, revelam como fica o lugar. A família navega sobre o campo de futebol. Só dá para ver as traves. Todo ano é assim, durante três meses. Águas que envolvem a paisagem de Mamirauá. Daqui a pouco, luta feroz na noite amazônica. E o único macaco que o homem da floresta não quer caçar. Acorda, colega, que é um monstro, viu? Quando anoitece no lago do Mamirauá, os cientistas entram em ação. Navegam em águas infestadas por peixes carnívoros. Estão em busca do maior predador da Amazônia. É uma caçada diferente, porque o bicho tem que ser capturado vivo. Com a lanterna, o pesquisador escolhe o animal que vai capturar. A luz nos olhos paralisa o jacaré. Como um paqueiro nas águas, o cientista tem que ser preciso na hora de laçar o bicho. E ter muita força para segurar o repúsio. O biólogo Rônes da Silveira comanda caçadas como essa há mais de 10 anos. A tática é cansar o animal. Mesmo dominado, o jacaré é assustador. Rônes maneja a corda com habilidade e faz o bicho boiar. O perigo é o caçador desprezar a fera. A lateral do barco foi reforçada para resistir a esse tipo de ataque. Calma. É preciso sangue frio para afastar o bicho. O jacaré só consegue arranhar a pintura. A luta com o jacaré laçado pode ser longa. Um golpe rápido, Rônes neutraliza a principal árvore do jacaré. Toca no olho, João. Não é trabalho para um homem só. Eu e o piloto estamos todo o tempo conversando com gestos, com movimento de luz. Então a gente tem um movimento bem casado. Sem o motor para dragá-lo para trás ou para frente, é impossível mantê-lo. Nós temos uns 40 metros de cabo. Ele arranca isso da minha mão em um segundo. Esse não tem mais como escapar. Vai direto para a base de pesquisa. Calma. Essa corda é muito fina, corda mais grossa. Põe muito perto, não tira o olho dele. Cinco homens tentam abrir a boca do animal, mas o jacaré não colabora. Calma, calma, João. Calma. Vai. Queixou, soltou, soltou. Mordidas de jacaré são frequentes na Amazônia. Estas radiografias mostram fraturas em braços e pernas. Tem uma musculatura muito forte na mandíbula. Então deve ter algumas toneladas nessa, numa mordida. Um valor que nós ainda não sabemos, mas precisa ser calculado. Mas com certeza parte um membro numa única mordida. Além da força da mandíbula, germes na boca do jacaré provocam infecções poderosas. O médico recolhe amostras da gengiva e da saliva. Uma equipe do Hospital Getúlio Vargas de Manaus pesquisa um tratamento de emergência para atender as vítimas que chegam do interior. Os pacientes apresentam um tipo de infecção, porque eles chegam a demorar mais de 6 horas, até mais de 10 horas para chegar no pronto-socorro da cidade de Manaus. E você observa que a parte muscular e de pele já está necrosada. No dia seguinte, Ronis nos leva a um ninho de jacaré a sul. Com ele, especialistas estrangeiros, que vieram conhecer os lugares de reprodução do animal. O biólogo chega a uma área alagada, escondida no meio da mata. Ao lado do ninho, tenta atrair a fêmea. Ela não aparece. O ninho está abandonado. Há uma semana, Ronis contou 37 ovos. Agora, só resta um trem. O embrião é mais uma vítima da lei da selva. Predadores passaram por aqui. Na várzea, nós não temos muita comida para onça. Nós não temos pacas, cutias, que são pequenos animais terrestres. Então, os vinhos de jacarés, os ovos, são uma boa fonte de alimento para manter. E nessa área, nós temos uma boa população de onças também. Aqui não falta comida. O jacaré capturou um botó, peixe do fundo do lago. Quando o barco se aproxima, este açu não corre para a água. Desaparece no meio do mar. Teria uma fêmea protegendo os filhotes? A noite, o biólogo localiza outro ninho na margem do lago. Cinco, seis, três... Quarenta e um ovos de açúcar. Prova da riqueza de Mamirauá. E onde está a dona do ninho? Provavelmente atrás de você. A uns dois metros na água, no meio do capim, da vegetação flutuante. Na sua pesquisa, Rony já descobriu que estão sobrando jacarés machos e solteiros em Mamirauá. Os maiores brigam muito, reagem à captura. Neste caso, é o jacaré que quase acaba com a resistência do biólogo. Mesmo assim, Rony se encontra forças para puxar o imenso réptil e fazer o bicho abrir a boca diante da câncer. São vários homens para arrastar o animal até a margem, onde vai ser medido e pesado. O rabo é preso no corpo. Se ele recuperar as forças, pode fazer um grande estrago com a cauda. É muito jacaré. Duzentos e setenta quilos, num corpo de quase quatro metros de comprimento. Jacarés grandes como esse, só são encontrados em Mamirauá, porque há seis anos a caça está sob controle na reserva. Lagos como esse, são de fundamental importância. Esses lagos devem ser mantidos, preservados a qualquer custo. Por quê? Daqui que vem os filhotes. Daqui que os estoques são renovados. Uma vez que as fêmeas ficam permanentemente nesses lagos, os machos principalmente, eles vão para lagos maiores. Ali dá para fazer uma exploração econômica? Ali dá, sem dúvida. Porque lá fora nós podemos ter, por exemplo, densidade de dois mil animais por quilômetro. Rony busca autorização para o abate de uma cota anual de jacarés em Mamirauá, para vender a carne e o couro. São os ribeirinhos que vão manejar sobre a nossa supervisão. Essa é a ideia. O rugido forte vem da mata. Seriam feras ameaçadoras? São apenas macacos pequenos, suaribos, que se defendem no grito. Na Amazônia, quando a fove aperta, no tempo está cheia, nem macaco escapa. Adrinaldo aprendeu a atirar com o pai. Aos 13 anos, entra sozinho na floresta. Diz que já acertou dois macacos e que caça para comer. Sempre que tem um tempo de cheia, que é difícil o peixe, a gente, a única opção é a guarida. Macaco? É. E a carne é boa? É. Parece com que tipo de carne? A carne é carne do boi. A última caçada de Adrinaldo deixou um órfão. Este filhote, agora com quatro meses, que recebeu o nome de Amaral. Foi morto a mãe dele. Aham. Foi atirado. Aham. Aí ele estava na costa da mãe. Aham. Aí foi retagar ele para criar. É. E ele agora acha que você é o pai dele aí? Eu acho que acha. Aham. Ele não... Só quer estar comigo. Gilmar não tem sossego. Ele bem que tenta escapar. Mas Amaral faz marcação cerrada. Não larga o cangote do novo pai. Que vida mansa leva o Amaral num lugar onde a carne de macaco é prato de primeira. São três mamadeiras por dia. Quais seriam as intenções de Gilmar para o futuro do guariba? E ele não foge, não? Não tem que escapar? Não. É quando ele crescer. Eu não tentarei deixar na floresta. Na floresta? É. Não vai querer comer o Amaral não? Não. Amaral já aprendeu a se defender. Amaral. Gritando com os intrusos. Ai ai. Mordendo tudo o que vê pela frente. Desde a mão dos visitas até um pedaço da lente de nossa câmera. Amaral. Amaral. Esse Amaral. Nesse macaco que parece voar entre as árvores, ninguém toca. Das pesquisas sobre o uacari branco, que vive na floresta lagada, nasceu a reserva de Mamirauá. Essa trilha eu fazia todos os dias. Todos os dias, durante três anos. É, durante todos os anos que eu estudei macaco aqui. Mas eu estudei mais do que três anos aqui. O criador da reserva está de volta. O primatologista Márcio Aires fez a tese de doutorado seguindo o uacari pela mata. Entregou-se ao estudo como se fosse uma missão. Eu cheguei completamente arrebentado pelo meio da floresta inundada, cheio de espinhos, camisa rasgada. Eu pensei, puxa vida, como é que eu vou ter que ainda estudar dois anos esse animal nessas condições. A persistência de Márcio levou à descoberta dos segredos do uacari. Um macaco diferente, de rabo curto, que se alimenta de sementes e não está no cardápio dos ribeirinhos. É, ele tem muita sorte porque ninguém come esse animal. Eu já perguntei para todos os moradores aqui, por que vocês não comem esse bicho como os outros macacos? Ele disse, não, porque parece muito com a gente. O uacari ganhou um apelido, macaco inglês. A cara vermelha típica dos britânicos que tomam muito gin. Para o macaco, quanto mais vermelha a cara, melhor. As fêmeas vão escolher só aqueles macacos que têm uma cara saudável. Aqueles que o uacari, que são mais pálidos, eles vão ser excluídos. Então, há uma seleção genética aí nesse processo. O rio para capturar o mais cobiçado peixe da Amazônia. Mas quem tem coragem de mergulhar num rio infestado de piranhas? Veja a seguir. O pirarucu é carne nobre na Amazônia. Moradores de Tefé disputam as mantas da carga apreendida por acaso. O barco do contrabandista quebrou perto da cidade. Há quatro anos, a pesca do pirarucu é ilegal no estado do Amazonas, porque o peixe está sumindo. O agente do IBAMA diz que não tem como fiscalizar. Nós passamos aqui, às vezes, até três meses, sem nem nada de gasolina. Onde encontrar esse peixe tão cobiçado? Os pescadores têm que atravessar um trecho da floresta carregando as canoas. É o preço que eles pagam para poder chegar a um lago, onde está uma das maiores concentrações de pirarucu da Amazônia. No Jarauá, um santuário. Aqui, os pirarucus se reproduzem. A cooperativa de pesca explora legalmente alguns lagos e preserva outros, num sistema de rodízio. Pescar pirarucu exige paciência. Seu hélio espera o bicho subir para respirar. Quem sabe armando uma rede? A malhadeira é garantia de pesca. Pirarucu morre afogado, quando não pode subir para respirar. O bicho é grande, quase a laga canoa. Adulto, esse gigante de escamas pode chegar a dois metros e meio. E pesar até 150 quilos. 56 quilos. Olhos e ouvidos bem atentos. Os pescadores de Mamirauá têm que contar a quantidade de pirarucu que existe em cada lago da reserva, para decidir quantos poderão ser pescados. Em silêncio, eles se espalham pelas margens. Método de contagem depende da sensibilidade dos pescadores. Só pelo barulho que o pirarucu faz ao boiar, eles são capazes de identificar o peixe. Tudo numa fração de segundo. Esse é um pirarucu boiar. Daqui lá, daqui hoje é o céu. Eu caí dali, dá um metro e cinquenta, dá 20 quilos, 30 quilos. Daqui, só no olho a gente vê o peixe. E sem ver? Sem ver ele também, já conhece na boiada. Um peixe com crise de mau humor, o pirarucu percebe a presença humana e muda de comportamento. Está boiando brabo ou manso? Quando ele boia, manso, ele tem um negócio de fazer a boa. Como é que é? Boa. E o grande? O grande faz. Faz o ronco maior, já. O brabo mesmo é quando ele faz. E o barulho? Barulho. Novamente, quer? De novo. De novo. Com água até o pescoço, os homens vasculham o lago. A missão é perseguir e marcar pirarucuço. Tarefa arriscada. A água escura esconde ameaças. Quando a gente caiu um rio desse aí, a gente tem que emprestar tudo. Tudo que vim. O que tem, por exemplo? É sucuriju, é jacaré, piranha e arraia. Agora, tem bicho grande na rede. E não é pirarucu. O jacaré quase afunda o barco antes de ser apartado. Se ele fechar a boca, ele ia acabar com canoes. Não disse? O jacaré tem um pouco de medo, né? Trabalhar com cuidado, porque ele é um bicho muito perigoso. É. Se pegar? Se pegar, mata. Se não matar, machica aleijado. Agarraram o pirarucu vivo. Brigaram com ele na água. É até assim que os pescadores comemoram a captura. Marcas sob as escamas. Bichos que viram números. Nessa espécie de recenseamento nas águas. Um trabalho importante para garantir a reserva de peixes para o futuro. É um projeto que dará grande resultado, né? Aqui, mais ou menos, em 3, 4, 5 anos. Porque a tendência é a gente explorar o pirarucu de forma manejada. Os pescadores do Jarauá procuram formas de evitar o desperdício. E aproveitar todo o peixe. Essas aqui são cabeças de pirarucu, que eles pretendem empalhar e vender como lembrança para turista. Este aqui é outro peixe carnívoro da região. O tucunaré, que caiu na rede e quase foi devorado por piranhas. No estômago dele, encontramos um pequeno bagre. É a lei dos rios da Amazônia. Peixe comendo peixe. Elas chegam agitadas. A água parece ferver. Nervosas em busca de alimento, são capazes de voar. Um fígado de pirarucu é mergulhado no rio. As piranhas são tão vorazes que dá para ouvir o azar. Já era. Tem que tomar cuidado na hora de cair no rio desse. Rodrigo só mergulha se não tiver ferimento no corpo. Aprendeu com seu Raimundo, vigia do flutuante. Ele é... Não posso pular aí não, porque... Espera, eu olhei esse ferimento. Uma, três, quatro e até um rio. Ah, ela veio juntas? Ela veio e acaba logo. Peixe preso na rede. Sangue jorrando na água. Logo, chegam as piranhas caju, que dominam os rios da região. Pequenas e velozes, formam bandos. De 20 a 50 piranhas, se revezando no ataque. Piranha comendo piranha. O corpo estremece quando é devorado. Um filhote mergulha nas entranhas do bicho. Tem que ser rápido. Quem demora, acaba virando comida. Rodrigo atrai as piranhas com carne de boi. Consegue tirar uma da água para mostrar os dentes do peixe. O dente dela. Opa! Mordeu. Quem mora aqui sempre corre o risco de levar mordida de piranha. Até lavar roupa é perigoso. Dona Zuleide ainda vive o drama da perda do pai. Seu virgilino, 93 anos, saiu para pescar sozinho. A família encontrou o corpo mutilado pelas piranhas. Eu não me lembro mais. Eu só me lembro quando eu desci para a canoa, que eu agarrei ele, que eu dobrei, que eu vi o rosto dele daquele jeito aí. Eu esqueci de mim, sabe? Eu não resisti. E contaram que me levaram carregado para a terra, né? Estava feio mesmo. Só os doços mesmo. É preciso vencer o medo. Na região, aprender a pescar faz parte da educação das crianças. Seu Joaquim ensina o neto. Aos cinco anos, Éder revela um talento precoce para fisgar piranha. E aumentar o tamanho do peixe. Mostra para mim aí o tamanho de um peixe grande que você tem a pescar. A pena desse tamanho. Desse tamanho, você já pegou? Eu, 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 eu... Fiscal é o gato do petuante. Está sempre atento aos movimentos do pequeno pescador. Às vezes paga o preço do seu atrevimento. Mas quando a fome fala mais alto, supera até o medo da água. A seguir, o homem que conversa com os bichos e os guardiões da floresta. O que eles fazem para proteger os rios e as matas nativas? Um homem que se comunica com os animais, na linguagem dele. Tito assobia, chamando o macaco prego. Agora ele conversa com a preguiça. O bicho responde com um leve movimento. Quando eles não estão muito espantados, quando a gente imita ele, ele responde para a gente. Tito nunca imaginou que os sons que aprendeu na selva quando o menino iriam sustentar a família. Isso tudo eu imito para os turistas, eles ficam bastante furiosos comigo, sabe? Os olhos da floresta assistem a todo tipo de agressão. Desmatamento, invadão de reservas, pesca ilegal, tráfico de animais. Agora, os povos da floresta reagem. Mãos que antes destruíam, formam uma barreira de proteção em torno da mata, na boca dos lagos, nas margens dos rios. De um banco de areia, eles patrulham o rio. São voluntários, moradores da região, que trabalham como fiscais. Cortam a escuridão para registrar os barcos. De manhã, um flagrante. Além de pirar o cu, os fiscais encontraram carne de marreco. Nós ia com fome e aí afoamos. Afoamos de flecha para pegar ele, para comer ele. Aqui, essa sopa é muito legal. O senhor, por causa que é proibido, o senhor não pode levar coisa que é errada. O fiscal é sempre ameaçado, né? Porque tem coisa que a população quer fazer de forma desagerada. A gente sempre tem conflito com ele, né? Aqui dentro da área. A Areson fiscaliza os rios e as matas. Nos leva até a Tamaúma, a árvore gigante da marra. Por mais que se esforce, o menino não vai chegar ao topo. Seria uma escalada de até 50 metros. No meio da felva, uma árvore é batida. Mas o corte foi autorizado. Só os moradores da reserva podem tirar madeira da mata. No caso desta espécie, o inamuí, só podem ser cortadas árvores adultas. Tem que cortar sempre acima de 45, né? Centímetros de diâmetro. Diâmetro. Por causa que aí ela já tem reproduzido, né? E daí já tem espalhado muita semente. A Areson constrói sua nova casa com madeira retirada da reserva. Usar os produtos da selva é a forma de pagamento pelo trabalho fiscal. Que madeira é essa aqui? Essa é a piranheira. Quantos anos de duração? Essa tem uma duração de 50 anos. Depois de mais uma noite de trabalho, Areson volta para casa. Traz uma carga de peixes apreendidos. São tambaqui, pescados abaixo da medida. Um peixe que está encolhendo? No início dos anos 80, 16 quilos era o peso médio dessa espécie. Hoje, caiu para menos de 2 quilos. Vai continuar existindo como peixe. Agora ele vai ficar tão pequeno que vai ficar uma piranha da vida. E ele perde o valor, né? Que essa espécie mora o valor comercial hoje no estado. Evitar que isso aconteça depende de fiscais como Areson. São 800 voluntários do IBAMA no estado do Amazônia. Gente que tem motivos para defender a floresta como se fosse seu próprio quintal. Nós gostamos do que fazemos, né? Porque no futuro a gente sabe que esse nosso trabalho vai servir de exemplo para a geração futura que está vindo aí. Vamos cuidar daqui para frente, né? Nunca deixar isso acabar porque isso é muito importante para nós que vivemos aqui. Não só para nós, para o mundo inteiro. Daqui a pouco, o esforço para preservar o peixe-boi, o mais ameaçado mamífero da floresta. Um dos primeiros mamíferos da terra. Primo ancestral do elefante. Bicho que já povoou a Amazônia. Hoje, difícil de ser encontrado na natureza. Só na cidade, dentro de um tanque do Instituto de Pesquisas da Amazônia. Esse é o animal dos rios da Amazônia que corre o maior risco de extinção. O peixe-boi é muito dócil. E é caçado desde a época da colonização. Por causa do couro, da gordura e da carne. Um bicho desse, quando adulto, chega a pesar meia tonelada. A preparação da mexira faz parte da cultura amazônica. O caboclo conserva a carne do peixe-boi na gordura do próprio animal. Com isso, o alimento fica garantido durante mesmo. A couraça, oito vezes mais resistente que a do boi, motivou a maior matança desse mamífero na história do Brasil. Estas imagens, feitas pelo cinegrafista Silvino Santos, mostram uma caçada nos anos 20. O ar poador se equilibra na ponta da canoa. Quando o peixe-boi sobe para respirar, é atingido. Mesmo ferido, o bicho é tão forte que sai arrastando o barco. A morte é cruel. Os pescadores bloqueiam as narinas do peixe-boi com pedaços de madeira. O bicho morre lentamente, as que o que há. Só na década de 40, 200 mil animais foram abatidos na Amazônia. Exibidos com orgulho, como troféus de caça. Sacrificados para a indústria que surgia no Brasil. O couro do peixe-boi era usado para fazer correia. Peças usadas em máquinas de costura e até em locomotiva. No centro de pesquisas, sobreviventes da matança. O projeto de preservação já deu resultado. Aqui nasceu ERE, o primeiro caso de reprodução em cativeiro. O peixe-boi é viável economicamente como uma espécie a ser explorada no futuro? Atualmente não. Fica muito caro você criar animais dessa forma, confinados. Talvez um sistema misto, semi-extensivo. Onde existem grandes lagos, onde ele possa se alimentar com a vegetação natural. Mas o caminho de volta à natureza não é fácil. Em Mamirauá, significa filhote de peixe-boi. Um órfão capturado por pescadores, vivia nesse cercado. Não resistiu. Morreu antes da liberdade. Derrotas fazem parte do aprendizado. Aqui, ciência e sabedoria popular se juntaram. Forestas, lagos e rios preservados por pescadores e ribeiros. A população pobre não é problema nesse tipo de reserva. Ela é a solução para o grande problema de exploração inadequada dos recursos naturais. Recursos para o futuro. Preservar para sobreviver. É uma conta bancária que você deixa lá, o peixe crescendo, né? E, de repente, quando você precisa de algum dinheiro, você vai lá e retira. Então, vale a pena preservar esses lagos, porque são verdadeiras corpantas para essa população de beijos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti